Boa noite, Liliane. Bom, a Feira da Amizade deste ano conta com 89 atrações de artistas locais que vão ser distribuídos aqui pelos cinco palcos do Parque da Uva. A Praça de Alimentação tem capacidade para receber 1.200 pessoas sentadas que vão poder saborear a culinária alemã, a culinária japonesa, italiana, além da culinária portuguesa. Este é o primeiro final de semana de festa, mas para não ter desculpa, semana que vem também tem. De sexta-feira, a festa começa às 6 horas e se estende até às 10 horas da noite. Aos sábados, das 10 horas da manhã, também até às 10 horas da noite. E aos domingos, das 10 horas às 8 horas da noite. O evento é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, então quem vier prestigiar esse festão vai poder contribuir com as entidades participantes. Bom, Liliane, dá para sair do jornal e vir para cá. Estou te esperando. Amanda Leal para o Jornalismo da TV Educativa.